O maior espetáculo da terra vai voltar para celebrar o que temos de melhor. Depois de um ano inédito, sem festa, vem aí o Carnaval 2022. Para esquentar os tamborins, vamos acompanhar nas próximas semanas a escolha dos sambas-enredo do Grupo Especial do Rio de Janeiro em uma disputa emocionante, diretamente da cidade do samba. Cada escola tem três sambas finalistas, escolhidos em diversas eliminatórias e uma comissão julgadora com a missão de eleger seu samba oficial. Você vai acompanhar tudo junto comigo e com os comentaristas que têm o samba no coração. Milton Cunha e Tereza Cristina. Mocidade Independente de Padre Miguel, São Clemente, Estação Primeira de Mangueira encaram hoje o desafio de escolher seus sambas oficiais do Carnaval 2022. Abram alas! Vai começar a seleção do samba! Você que se liga na Globo, bem-vinda, bem-vindo! Lá vem elas, as escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, as grandes escolas de samba do nosso país para uma disputa emocionante, acirrada, a escolha do samba oficial do Carnaval. E quem está no nosso camarote exclusivo da Brama? Quem? Os nossos sambistas! Milton Cunha, Tereza Cristina, fenômenos do samba do Carnaval. Oi, Tereza, bem-vinda, que privilégio tê-la aqui. E esse coraçãozinho aí? Oi, Luís, boa noite, meu coração tá tão c sk 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 sk. Milton Cunha, tudo bem, Milton, bem-vindo. Boa noite, querido, tudo bom, Lu, Tereza? Que honra estar aqui homenageando os compositores das comunidades das escolas de samba. Seleção do samba! Seleção do samba, gênios do Carnaval! Nunca antes na história do carnaval Tivemos acesso a essa disputa emocionante Que acontece na quadra das escolas A gente então vai acompanhar a grande final Mas essa competição Começa com muitos sambas inscritos Lá no início, com diversas eliminatórias E depois tem o que a gente chama de playoff Oitavas de final Quartas de final, semifinal E agora a grande final Tereza Cristina no nosso camarote exclusivo Explica um pouco pra gente como é que Acontece isso tudo Pra construção do samba que vai ser O hino oficial do desfile Tereza? O que acontece é uma coisa Um pouco dolorida, porque você vai Cortando sambas E é muito difícil isso, porque Às vezes é um verso É um detalhezinho que faz você Descartar o samba E aí a gente vai cortando sambas Até chegar nesse momento que a Globo Vai mostrar, que são esses três sambas Esses três sambas pra chegarem Nesse lugar, os três já são Vitoriosos Milton Cunha, samba, enredo Enredo Costura isso pra gente Pra que quem não é do carnaval de todo dia Entenda como é que funciona As diferenças O começo é com o texto O enredo E aí ele é publicado No início do processo Março abriu E aí o desafio dos compositores É traduzir este texto Mestre em Melodia Poesia Versos Alguns sambas crescem Outros vão desaparecendo E chegamos na seleção do samba Que acontece aqui, né Milton? Que acontece aqui Vamos conhecer os vencedores A nossa festa Saúde e segurança Estão em primeiro lugar Por isso estamos Seguindo todos os protocolos vigentes Todo mundo envolvendo Nessa celebração aqui Tá testado E vacinado Então chegou a hora Minhas amigas Meus amigos do Brasil Nossa Passarela é multicolorida Chegou a hora de pintar A nossa passarela De verde e branco Nas cores da mocidade Independente De Padre Miguel A mocidade tem Oxóssi O orixá grande caçador Como figura central do enredo Que há muito tempo É aguardado Pela sua comunidade Ninguém melhor Que o carnavalesco Fábio Ricardo Pra explicar um pouco mais Sobre o enredo Batuque ao caçador Esse enredo Na verdade Ele tem duplo sentido Né? É contar A história Do padroeiro Da escola Do orixá E contar juntamente A história da bateria Né? Então essa homenagem Realmente É a bateria da mocidade Através desse orixá Que quem realmente Planta essa semente É a casa da tia Chica Que é um ponto Muito importante Dentro do enredo É ela que nasce Com essa semente Que é pra plantar Pra nascer a bateria E os caçadores Não são só um caçador Não é um São uma falange De caçadores Na verdade Né? Isso é na hierarquia Lá das orixás Da África Entendeu? Que se chamam Ola 10 Que são chamados Ola 10 Então assim A minha pesquisa Foi tudo Juntamente com o André E o Fabato Foi tudo Muito a base De muita pesquisa Não só dos livros Mas também De pessoas Da religião Do candomblé Pra gente poder Saber de alguns fundamentos Que só lá dentro Sabem Entendeu? Pra gente poder levar Um pouco na avenida De alguma forma Chegou a hora Chegou a hora Da gente conhecer A comissão julgadora Da mocidade A mocidade Apresenta sambas Muito fortes Todo ano É uma tradição Da mocidade Independente De Padre Miguel Por isso a missão De vocês É de máxima importância É coração Batendo mais forte Estou apresentando aqui A comissão A mocidade escolheu Três dos seus Dos seus componentes O diretor de carnaval Marco Marino Tudo bem Marco? Bem-vindo Show de bola A responsa O porta-voz Que é o presidente Flávio Santos Fala Flávio Tudo bem? Completando O vice-presidente Luiz Cláudio Ribeiro Bem-vindo Luiz Cláudio Ô Flávio Sobre o desenvolvimento Desse samba Baseado no enredo Que vocês estão Ensaiando já tem Algum tempo Enredo que era Muito pedido Pela comunidade Como é que foi Esse processo? Fala pra gente Foi difícil Porque tínhamos Três opções Mas isso é mais forte Por causa da bateria Por causa da história Da escola A comunidade Já pedia Já tinha anos Que ele já vinha pedindo Mas no final Deu certo Bom Então eu quero ver Agora como é que está A concentração Meus amigos Da comissão jogadora Eu vou lá Pra concentração Dos compositores Aê rapaziada Boa Bem-vindos Boa noite Nossa Que lindo Que maravilha Que espetáculo Esse timaço De compositores História pura Do carnaval carioca Olha Todos são vencedores É bom dizer isso Gente É o pódio do samba Aqui É ouro, prato e bronze Todo mundo com a mão pra frente Quero ver se tem gente tremendo aí Vamos ver Ah Aí sim Esse é o nosso batimento Por minuto Meus amigos Então é o seguinte Agora É hora da gente Trazer a Não existe mais quente Pra nossa passarela Não existe mais quente Não existe mais quente É o péssimo do cor É a alegria Da cidade Só pra bocidade Só pra bocidade Só pra bocidade Só pra bocidade E o veste O mestre Sempre dizia Que ninguém se segura A nossa bateria Vai diminuir o rumo É a parte da outra Na escola de sobra Que faz o melhor do carnaval Viva a mocidade Independente De Padre Miguel Ah, meus amigos Que momento, hein? Que momento Então, eu convido Todos vocês Pra gente conhecer juntos O primeiro samba Enredo finalista Da mocidade O samba Do cara de mocidade É um samba que A mocidade É uma escola de vanguarda A mocidade Ela é sempre uma escola Que ela pensa além A mocidade Ela emociona A mocidade Ela é uma escola Que brilha E não à toa Que o nosso símbolo É uma estrela É um samba Para o povo brasileiro É um samba Para a gente brasileira E, obviamente Trazendo, nesse caso Do enredo A negritude Trazendo ancestralidade Viajando pela África Entrando mesmo Na história Na mitologia do Orixá Na mitologia africana Como é que a gente Vai fazendo a avenida Assim Para a gente 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 Então, na voz do Vander Pires Com os ritmistas Comandados pelo Dudu Não existe mais quente O samba finalista Número 1 Da Mocidade Independente De Padre Miguel Meu batuque é a força Da comunidade Energia do eslogãs Da Mocidade Caixa de guerra Na cadência de André Sobre a recheza Do herdeiro de Coé Meu batuque é a força Da comunidade Energia do eslogãs Da Mocidade Caixa de guerra Na cadência de André Sobre a recheza Do herdeiro de Coé O perão dourou O clarão dourou Anunciou Darorieu Canto verde Aruanda Ode, ode Ode, ode Ode, ode O soltamor e sua guerra Ode, ode Ode, ode O soltamor e sua guerra Me preparei Pra vencer a demanda Jogo a capanga E na nada E de abenço Ao Pai O Oxalá Eu pude mergulhar Nas águas de Emanjá Fiquei meu reino No espírito do medo Na alma dos pretos Escravizados E quem brasileiro Seu mais cilho de Jesus Na verdade Eu vejo que era Curema É doce a água Que me fez apaixonar É doce a água Na cachoeira de Oxuá Se banhar Jurema Jurema É doce a água Que me fez apaixonar E Jurema Na cachoeira de Oxuá Cicó Essa nação É canta Sua É sangue Traz a bravura Dos topi Rambas Oh, quero Oh, quero Minha flecha é certeira Sou guerreiro Caçador Do guerreiro E a chica Me deu sua fé A batida Tá mais quente No meu cantoal A raiz É de madeira A feira Tá madireira Tá no fundo De quintal Eu sou o roxose Sou o sudo De Miquima A cuíca De querido E o axé Isso me perdo E o meu destino Fez de branco E do céu Guardião Do nosso povo De Padre Miguel Meu truque É a força Da comunidade Energia Dos jogantes Da mocidade Caixão de guerra Na cadência De André Sobre a regência Do guerreiro De morrer Valeu Mocidade independente De Padre Miguel Emocionante demais Agora a gente vai ouvir Quem entende Da parada Do riscado Milton Cui E Tereza Cristina Nossa Olha Uma das características Da escola de samba É a ancestralidade Então você busca Fundadores Antigas personalidades E aí esse samba Vai buscar Miquimba Os Oliveiras Quirino André Coé E aí os ritmistas São os ogans Da mocidade É linda Essa ancestralidade Né Tere E eu acho que A mocidade Vir cantando Oxóssi Fazendo referência A sua caixa A mocidade Toca pra Oxóssi Desde que existe É emocionante Gente É de arrepiar Ai comissão Jogadora É a expressão Já não tá mais Tão calminha Agora Agora tá esquentando Presidente Agora tá esquentando Tá esquentando Nem mole não Então vamos esquentar Mais ainda Então agora A gente vai Ouvir E conhecer um pouco Mais antes Do segundo samba Do samba Número 2 Que concorre a ser O samba O hino do ano Da mocidade independente O enredo foi pensado Pra bateria É uma homenagem A bateria E eu Como fui ritmista Há muitos anos Me senti muito à vontade Em passar As ideias ali Da homenagem Que a gente faria Pra bateria Então a gente foi Seguindo No mesmo caminho Do que a Sinopsis Pedia Mas com alguma pesquisa Pra enriquecer a letra Né Fora isso A melodia Que eu acho que É mais dom É mais Sentimento Enquanto a gente Tá criando Que Aí é todo mundo Que participou muito Com vocês Mais um samba Que quer ser O hino Da mocidade Música 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 Eu não sei como é que vocês conseguem, rapaz, é uma letra difícil, linda, espetáculo, espetáculo, é muito ensaio também, né, né, minha cantora? Música 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 Então tá na hora da gente conhecer o primeiro samba foi feito para emocionar, nosso objetivo é emocionar, homenagear e emocionar. O Paulo Gustavo era um dos grandes artistas brasileiros, né, um dos grandes nomes da cultura nacional que a gente perdeu de forma tão precoce, de forma tão triste, então a gente procurou fazer um samba que foque na emoção, entendeu? É, para emocionar a escola, os componentes, pensando na família dele também, é, pensando na Sapucaí. Música Aplaudir de pé, a gente ser feliz, com alegria e fé, acorda meu país, é, Paulo Gustavo, pra sempre presente, no maio do ato, lá vem São Clemente. Aplaudir de pé, a gente ser feliz, com alegria e fé, acorda meu país, é, Paulo Gustavo, pra sempre presente, no maio do ato, lá vem São Clemente. Aplaudir de pé, a gente ser feliz, com alegria e fé, acorda meu país, é, Paulo Gustavo, pra sempre presente, no maio do ato, lá vem São Clemente. Música 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 Viva São Clemente, viva Paulo Gustavo, pois é, Mestre Caliquinho, que show, que show, seus ritmistas, Leozinho e Maninho, que maravilha, o carro de som da São Clemente, mas agora é hora da gente ouvir os especialistas, né? Vamos lá pro nosso camarote, vamos, bora pro camarote, nosso camarote mais charmoso da cidade do samba, Tereza Cristina e Milton Cunha. Um samba, um samba em primeira pessoa, Paulo está falando e ele diz pra Sapucaí, me recebam, eu estou voltando, nove anos depois ele volta a São Clemente e ele diz, minha mãe não chore, meu companheiro cuide bem dessas crianças. E no final ele diz, o meu lugar será sempre no sorriso do Brasil, belíssimo. Alô comissão É, promissão, promissão. Eles estão analisando tudo, avaliando tudo e agora então a gente vai conhecer um pouco de como foi a construção do samba número dois finalista da São Clemente. Falar do Paulo é isso, né, filha, é falar das bandeiras dele. A reverência. A reverência que é onde ele se encontra com a São Clemente, quebrou o preconceito com o personagem, com o riso, né? Falar dessa coisa da aceitação, do respeito, né, do homem com homem, mulher com mulher. O importante é ter o amor e o amor é o esteio principal de qualquer família. E esse carnaval vai ser o carnaval da alegria, da retomada, da esperança do povo brasileiro. Acho que vai ser o carnaval, o maior carnaval de todos os tempos. Samba número dois, aqui na nossa passarela da escolha do samba. São Clementes, aqueles que amam, que cuidam, que sentem, mostrando a cara da nossa gente, que é resistir, seguir em frente. Paulo, Gustavo, pra sempre são Clementes, aqueles que amam, que cuidam, que sentem, mostrando a cara da nossa gente, que é resistir, seguir em frente. Paulo, Gustavo, pra sempre. O céu me sorriu, a referência me chamou, eu vou imortal a nossa relação, atreção e dor, no gesto de amor. Pra você mexer, Pedro, Maré, me sorri, atuar com o hotel e descer. Pra plateia vibrar, gargalhar, delirar Na próxima cena, no primeiro plano Nem só Marcelino, nem só Juliano Filhote e herdeiro, anunciando a mãe de todo brasileiro Colônia, filha, mandor de Isaac e pote Brincar na menina e dizer no pé Mulher com mulher, tudo bem Homem igual, homem também O negócio é amar alguém Detalhes o amor venceu O sentimento mais fiel Semente que gerou o meu Semente que gerou Gael Exemplo de atitude, prova nova geração Corrente de amizade, sempre em alta tensão Ai que cola, esse meu despedaçado coração A coração, a coração Sou eu a primeira batéria Divina ideia, tem luz ao seu cliro A nossa vida é uma peça Graças a você, meu filho São crementes Aqueles que andam, que cuidam, que sentem Mostrando a cara da nossa gente Que é resistir, seguir em frente Paulo Gustavo Paulo Gustavo pra sempre Paulo Gustavo pra sempre Dona Hermínia avisou que pode Tereza e Milton Só tem mais um ainda Dona Hermínia mandou avisar Que pode Eu gostei demais Eu gostei do Mulher com mulher Também pode Homem com homem também O negócio é amar alguém Isso é muito Paulo Gustavo O nome São Clemente Os autores, os poetas Transformam em São Clementes Aqueles que cuidam Que amam Que sentem Bárbaro Essa comissão jogadora Vai ter que se virar Porque tem mais um samba Então vamos conhecer um pouco De como foi construído Como surgiu o terceiro candidato A samba finalista Da São Clemente Na verdade a gente quis escrever Uma grande carta de amor Uma carta de mãe Pra um filho E a mãe sempre foi uma grande referência Pra ele Na criação dos personagens Na criação Da Dona Hermínia Que é o personagem de maior sucesso Na carreira do Paulo Gustavo Então a gente quis contar A visão da mãe Como se a mãe estivesse Imaginando a chegada Do Paulo Gustavo no céu Como ele seria recebido Como é que seria O retorno dele Pra São Clemente Vem chegando Dona Hermínia Dá o tempo Marcelina Juliano se revelou Se a arte imita a vida Te encontro na avenida É pra lá que eu vou Chegou a hora De mexer com o coração Dos compositores Do Rodrigo Inde E do time todo Eles estão na expectativa Porque agora Fiel bateria Vai botar som Nessa caixa aqui Pro samba Candidato Número 3 Com vocês São Clemente Vai começar o seu show O ingresso já esgotou Paulo Gustavo chegou Zapucaí É isso gente É São Clemente Sorrir é o ato de resistir Filho Tua história é tão linda Imagina aí em cima Como o céu te recebeu Palmas infinitas arralhadas Tua alma debochada Uma esfera ajuda aos teus Hoje 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 Olhei no espelho e vi Teu semblante Bateu a saudade Busquei no retrato Sorriso no rosto Segui adiante Pra mais esse ato De amor à vida E quem diria Eu devia ensinar Quem aprendeu fui eu A entender A aula Eu confesso Sergulina Aduína e Serpentina Trago O sonho não acabou Se a vida e vida A arte Mesmo se eu estiver em arte É pra lá Que eu vou Vem chegando Dona Hermínia Não tem Puma selina Juliano Se revelou Se a arte e vida A vida Te encontro Na avenida É pra lá Que eu vou A vida é uma peça O filme O enredo Um quebra-cabeça Pra se montar Parece absurdo Virar biocê Mas não interessa O que vão falar Falar Do sentimento Que virou Fascinação Nossa família Muito mais Que inspiração A flor da pele Cultivar O lindo amor Inesquecíveis Amizades CBO Silenciosa Caridade Gênio Brincarão Vai a eternidade Vai começar O seu show O ingresso Já esgotou Paulo Gustavo Chegou Sapo Cair E é isso Gente É sal Clemente Sorri é o ato De resistir Ah, terceiro samba Fala Milton Me dá um conforto Eu quero começar Pelas palavras Da dona Deia Dizem que a maior dor É a mãe que enterra o filho E aí o verso De lacerante Hoje eu me olhei No espelho E vi o teu semblante Peguei um retrato Eu devia te ensinar Mas quem aprendeu Fui eu A entender E amar É De lacerante Né, amada É E tem Eu achei uma coisa Tão legal Que é o Que é isso, gente Isso é muito Paulo Gustavo Que é isso, gente Na hora do sapucaí E tem uma coisa também Dá um tempo, Marcelina Eles pegaram umas frases Que todo Se você botar isso Num samba Todo mundo vai saber De onde veio essa frase Todo mundo vai ficar lembrado Do Minha Mãe é uma peça Então, enfim Comissão É puxado É tocante Muito bem, meus amigos Agora Os compositores Da São Clemente Na nossa passarela Por favor Venham pra cá Respire fundo Porque chegou a hora Meu povo Com os compositores Todos reunidos aqui Caso é o seguinte Presidente Renatinho Vai anunciar O samba Que vai ser o hino Da São Clemente No Carnaval do Renascimento 2022 Já, já Depois do intervalo Estamos de volta Com a seleção do samba Para o grande momento Vamos conhecer o hino O samba Enredo oficial Da São Clemente Pro Carnaval 2022 Antes do presidente Renato Fazer o anúncio Pra tocar esse time Um reunido Lá na minha ponta direita O time dois Tá no centro Da nossa passarela O time três Tá aqui à minha esquerda Ai, meu camarote Charmoso Eu sinto que a emoção Toma conta Vocês estão preparados? Vamos abrir uma brama, Tereza Vamos Mestre Caliquinho Sonzinho de tensão Para o anúncio oficial Que o presidente Renato Vai fazer Agora Primeiro Eu quero agradecer muito A dona Deia A mãe De ter feito Esse filho Tão maravilhoso E o vencedor O samba De filé Arlindinho São os campeões São os campeões Arlindinho Cláudio Filé E time São clementes Aqueles que amam Que cuidam Que sentem Postando a cara Da nossa gente E é resistir Seguir em frente Paulo, Gustavo Pra sempre São clementes Aqueles que amam Que cuidam Que sentem Postando a cara Da nossa gente E é resistir Seguir em frente Paulo, Gustavo Pra sempre O céu me sorriu A reverência Me chamou Eu vou E portava A nossa relação Atenção e dor No gesto de amor Pra você Feche Entre amarelo E sorrir Atuar com o hotel E descer Pra plateia Vibrar Cagalhar Ele irá Na próxima cena No primeiro plano Nem só Marcelino Nem só Juliano Milhão de herdeiros Anunciando a frente Todo brasileiro Dona Dormiria Mandou avisar Que pode Brincar Na beníde De ser No pé Mulher Com mulher Tudo bem Homem Homem Também O negócio É amar Alguém Dormiria Mandou avisar Que pode Brincar Na beníde De ser No pé Mulher Com mulher Tudo bem Amigo Homem Também O negócio É amar Alguém Medares O amor Venceu O sentimento Mais fiel Semente Que gerou Rubel Semente Que gerou Gael Exemplo É de lute Pra uma nova geração Corrente de amizade Sempre em alta tensão Vai que corra Esse meu despedaçado coração Ah, coração Sou eu a primeira batéia De virar ideia De a luz ao seu brilho A nossa vida é uma peça Graças a você, meu filho São rebeldes Seleção do samba E chegou a hora daquela que é 20 vezes campeã do Carnaval Carioca Vamos pintar nossa passarela de verde e rosa E ao seguinte, a estação primeira de Mangueira vai homenagear três dos seus maiores ícones Cartola, Jamelão e Mestre Delegado A ideia desse enredo, a ideia de homenagear essas três personalidades pretas Ela nasce dessa ideia de celebrar uma comunidade que tem a poesia, o canto e o corpo que dança Como expressão de qualidade, como expressão de arte O Cartola era o Angenor, o Jamelão era o José e o Delegado era o Laurindo Homens comuns, homens iguais a tantos outros homens que existem nessas comunidades O enredo da Mangueira nasce um pouco disso, né? Ele se utiliza de três personalidades consagradas de maneira popular Para dizer que a favela pode e que a favela pode muito Lindos, lindas! Ah, Mangueira presente aqui na comissão jogadora Eu confesso que não queria estar na pele de vocês Não queria Gente, Edson, tudo bem? Prazer em vê-lo, dona Chininha Porta-voz Alvinho, Moacir, tudo bem? Seu Elias, que é o porta-voz da comissão jogadora Boa noite Como é que está esse coraçãozinho aí? Está pronto para tomar a decisão? Boa noite É um prazer grande estar aqui Nós estamos prontos para tomar a decisão E que seja o melhor E com certeza será o melhor para a estação primeira de Mangueira E para o Carnaval do modo geral Missão duríssima Então a gente vai agora fazer contato com a nossa concentração É isso, temos concentração Onde estão os compositores? Olha aí, o time reunido Saudação, meninos Bem-vindos Gente, estiquem as mãos para frente Deixa eu ver se vocês estão bem Eita, nós! É o nervosismo que está aí Gostei de ver Agora que a emoção vai tomar conta da nossa passarela verde-rosa Porque vem aí Tem que respeitar meu tamborim A bateria da estação primeira de Mangueira Minha Mangueira Viva a estação primeira de Mangueira Meus amigos Que momento, hein? Mestre Wesley, gostei de ver Nossa, vocês estão lindos Gente, a máscara É do Cartola Linda homenagem aqui na seleção do samba Então, meus amigos Vamos agora acirrar a competição É agora! Vamos conhecer um pouco mais do samba candidato número 1 da Mangueira O Leandro, ele quer resgatar Ele quer falar sobre o espírito mangueirense Aquele que luta Que está nas trecheiras Aquele que tem cordas de aço Como tem o nosso samba A gente está falando de várias coisas que a gente ama muito A mangueira O carnaval O samba O samba de enredo Somos mangueirense Respeitamos as outras parcerias Tem ilustres mangueirense Mas nós somos mangueirense E isso pra gente Arrepia demais É uma emoção que transcende as palavras Então é isso aí, gente É hoje, afinal A gente está muito esperançoso E muito grato por tudo que está acontecendo nas nossas vidas Pra gente poder estar aqui Representando a Mangueira E sonhando com o título Vamos então ao samba Número 1, candidato da Mangueira Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora de marquete, sacude aí Sou a poesia A voz dessa gente Retido, bailado, gigado e dolente A trica de ouro da nossa cultura Eu sou a mangueira Ninguém me segura Sou a poesia A voz dessa gente Retido, bailado, gigado e dolente A trica de ouro da nossa cultura Eu sou a mangueira Ninguém me segura Vambora, vambora Em cada canto do morro haverá O queijo, a ringueiro, a minha viola A rosa de raro, o perfume O verde ao lume O sonho é escola Na alvorada Tem poesia Construído pelo dia Cordas e aço Em nossa pincheira E se o mundo é o moinho A sorrir é o caminho Volta a estação Minha banqueira Minha banqueira Nunca te esqueça De quem é a sua voz O povo entre a preta na minha vida Quem tem preto em vida E a emoção Em todos nós Minha banqueira Minha banqueira Nunca te esqueça De quem é a sua voz O povo entre a preta na minha vida Quem tem preto em vida E a emoção Quem sou eu Quem sou eu Fazer direitos exclusivos sobre ela Se o seu pai abatiza na sua tela E o artista no asfalto Autoridade Vem o pai da outra vez Vem o seu filho desse chão Com dois empatos sonidos Uma vez que há os dançadores O Zé de Mourinho Que tiram o verso da cartola Em dois históricos Feitos O samba O samba Nasceu delegado A primeira instação Eu sou a poesia A voz dessa gente Eu digo bailado de grave do leite A brinca de ouro da nossa cultura Eu sou a mangueira Ninguém me segura Eu sou a poesia A voz dessa gente Eu digo bailado de grave do leite A brinca de ouro da nossa cultura Eu sou a mangueira Ninguém me segura Camarote Camarote mais charmoso da cidade do samba Milton e Tereza Cristina Olha como nós começamos com a mangueira Milton, suas considerações Sobre esse primeiro candidato Esse primeiro samba Um enredo que homenageia a poesia Que mora nas vielas do Morro de Mangueira E aí o samba diz Retinto talento A trinca de ouro da nossa cultura Espetáculo, né Tê? Achei bem interessante E já tô preocupado Tem mais dois, né? Que a gente vai ouvir É, só isso Tereza Cristina Olha, essa parte aí Minha mangueira Não se esqueça de quem é a sua voz Que lindo Achei bem bonito Tu queria estar na pele dos jurados, Lu? Não, nem um pouco Nem eu Nem eu Tenham calma Meus amigos Então agora nós vamos conhecer juntos Um pouco mais De como foi a construção Do samba candidato número dois Eu privilegiei muito o amor O amor pela escola O pensamento que eu senti Que por mais que fossem importantes os nomes Eles são reis de um lugar Onde eles são comuns A gente fala, né? Lustrando sapato Vendendo jornal Chapéu de pedreiro Então a gente tratou a simplicidade deles Como eles são Como são as pessoas do Morro da Mangueira Simples Só sei que Mangueira É o céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Balei-me cartola Jamelão Delegado Samba candidato da Mangueira Número dois Só sei que Mangueira É o céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Balei-me cartola Jamelão Delegado Só sei que Mangueira É o céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Balei-me cartola Jamelão Delegado Vamos lá Mangueira Teu cenário é a poesia Liberdade Autonomia Que o negro conquistou Mangueira A aurora A luzinha A sabedoria Se chama de doa Esse solo sagrado No samba eu vou Quem canta Beste a sala E todo o de dor Puxando Sapato Vendendo Jornal Chapéu de febreiro Num mesmo vital Verde iluminado O carnaval As rosas não falam Mas são de mangueira Eu vi seu Laurinho Tô fechando a bandeira Seu cérebro e mentindo Na flor da idade O sol colorido A minha saudade As rosas não falam Mas são de mangueira Eu vi seu Laurinho Tô fechando a bandeira Seu cérebro e mentindo Na flor da idade O sol colorido É a minha saudade É a grande vontade A nossa inspiração A devoção Por toda a nossa raiva Quem faz amor Dessa nação Sabe que o povo É um país A voz A voz do meu terreiro E porta ali no samba E tem quatro com amor O nosso pavilhão Tem a transversa A nossa gratidão Só sei que mangueira É o céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira É lembro o passado Valei-me, catola Jabelão e delegado Só sei que mangueira É o céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira É lembro o passado Valei-me, catola Jabelão e delegado Gente, tudo comigo Ei, espetáculo, mangueira Seu cenário é poesia Vou falar pra você Isso mexe com a emoção Da gente aqui Vamos saber agora Então É nosso camarote Mais charmoso Da cidade do samba Um samba Que declara O solo de mangueira Sagrado E diz Um era pedreiro O outro vendedor De jornal E o outro engraxate Ou seja Reis do carnaval Talento Não é dinheiro Parabéns Então, meus amigos Vamos fazer o seguinte Todos aqui já estão prontos E nós vamos conhecer Um pouco mais Do samba Candidato Número 3 É, quando a gente Pensou nos homenageados Pelo enredo ser uma declaração De amor à mangueira A gente pensou No mangueirense Se identificando Por esses grandes mestres Jamelão Delegado E cartola Quando a gente fala De cartola A gente fala também Do menino E das meninas também Que querem compor Que querem fazer sambas Que nem cartola Você sabe o que é ter um amor Mangueira Meu dom é compor Cantar e dançar por você A vida inteira Perdei A nobreza do samba O mesmo sangue na veia Então, agora Tomando conta Da passarela verde e rosa Estação primeira de mangueira Com o samba Número 3 Você sabe o que é ter um amor Mangueira Meu dom é compor Cantar e dançar por você A vida inteira Perdei A nobreza do samba O mesmo sangue na veia Você sabe o que é ter um amor Mangueira Meu dom é compor Cantar e dançar por você A vida inteira Perdei 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 A nobreza do samba O mesmo sangue na veia Mangueira Mangueira Nos acordes da saudade Vai buscar O Angelo Escolheu as nossas flores Cimentou a poesia Esses sonhos de voar Enfim A meu jardim Onde a vida Traz de inspiração A vida Como o resto De mãos Calejadas O chão da nobreza Me fez geralizar E aí Vai que as rosas Não falem Seu recomeçam Não por nossa escola E me viram Meninos que sonham Em ser Cartola Ouça minha voz No universo das badeiras No fantasma das badeiras No time do Bamba José Ouça minha voz Na ponte hoje Um trofão De lupiscinas na fieira De lupiscinas na fieira E aí De lupiscinas na fieira Dinastia Dinastia Do velho Marcelino Maurindo Oba da favela Em cada pouco O bairro Diga O bairro Livre da biela Do lanço do sentinela O ensandante Sou o mestre Estana Carrego o legado Em meus fés Aprendi com o delegado Aconte o ar Na manhã da nota 10 Eu sei que no céu Eles brigam por mais Parecem estrelas Na minha bandeira São preto e gel Iluminando a estação Você sabe Sabe Quer ter um amor Mãe Queira Meu dom é compor Canta E dança Por você A vida inteira E tem A manhã do samba O mesmo sangue na veia Vem comigo É Tereza Cristina Agora embolou O meio de campo De vez E o que eu estou achando Bem bonito Na mangueira É que estão homenageando Três grandes personalidades Três grandes brasileiros E o Lupicínio Rodrigues Entrou como quarto Que nem está anunciado Mas como o Jamelão Foi o grande intérprete De Lupicínio O Lupicínio está presente Nos três sambas E olha Você sabe o que é ter um amor O mangueirense Vai estar bem satisfeito Porque o samba Que sair daqui Gente Os três sambas Estão lindos Eu sinceramente Estou achando até O semblante deles Muito tranquilo Eu não estaria assim Tão tranquila Para decidir não Meu amigo Milton Cunha Meu sambista Milton Me diz Milton Me conforte Esse modelo De que você criança Herda O talento Da negritude Do morro É o máximo Bom Agora Vou até pedir um sonzinho Para o mestre Wesley Vamos ver Vamos ver Sonzinho Para a entrada Dos fenômenos Que venham Os compositores Ouro, prata e bronze É pódio garantido Os compositores Da estação primeira Vem mangueira Vem mangueira Vem mangueira Enfim Chegou a hora Meu povo Eu tenho certeza Absoluta Que Angenor José e Laurindo Estão honrados Com esta Linda homenagem Linda homenagem Com os compositores Aqui Na nossa passarela Que está verde e rosa Vamos fazer o seguinte Senhoras Vamos rufar os tambores Maestro Wesley Clima de tensão De emoção De decisão Seu Elias João Riche filho Com os três compositores Respirando fundo Chegou a hora A vitória É sabe de quem Somos toda expectativa Pessoal Pessoal A estação primeira de mangueira É de todos nós Daqui pra frente Vai ser o hino da escola Foi uma escola de samba Totalmente diferente A que alguns de vocês E vocês estão acostumados a disputar Totalmente diferente Foi uma novidade Foi uma novidade E o samba Atenção Brasil Atenção Brasil Atenção Brasil Vamos lá Que irá nos representar A estação primeira de mangueira Que vamos estar todos nós Lá De componente da escola Defendendo a nossa bandeira É o samba De É o samba de Moacir Luz Pedro Terra Bruno Souza E Leandro Almeida É o samba Que vai representar A estação primeira de mangueira Obrigado a todos os compositores Obrigado a todos E vamos ouvir O samba Vencedor O hino Da mangueira Que emoção Que emoção Me escolar Só sei que mangueira É o samba estelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passando Valei-me cartola Jamelão e delegado Vamos lá Mangueira Que o cenário é poesia Liberdade ou economia Que o negro conquistou Mangueira A alvorada Alvorada Lucia Lucia Que o gado A dinastia A sabedoria Se chama Agedor E seu solo sagrado Samba e com Enquanto Nessa sala E convosita Livrando 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 Mas só de mangueira, eu vi seu Maurinho, tô beijando a bandeira, se o Zé tem mentindo da flor da idade, o sol colorido, a minha saudade, é verde e rosa, a inspiração, a devoção, por toda a idade, o sol colorido, a minha saudade, é verde e rosa, a inspiração, a devoção, por toda a nossa raiz, quem traz a dor dessa nação, sabe que o morro é um país, a voz do meu terreiro, imortaliza o sol, e queimador com amor, o nosso pavilhão, tem aos seus pés, a nossa tradição, só sei que mangueira, é o céu, isso é mangueira, isso é mangueira, eu sou apaixonado, A estação primeira, relembro o passado, valei-me, cartola, já me mal, envenenado, sou cê, é o céu, isso é mangueira, não é brincadeira, sou apaixonado, a estação primeira, relembro o passado, valei-me, cartola, já me mal, envenenado, Que espetáculo tivemos hoje aqui na cidade do samba, meus amigos do Brasil, e é isso gente, deu saudades do carnaval, né minha filha, a seleção do samba continua, nosso próximo encontro é sábado que vem, Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel e Acadêmicos do Salgueiro, até lá, até lá, vem comigo, vem comigo, tchau Brasil! E aí